Bem-vindos de volta! Vamos jogar Borderlands e aqui estamos em Crimson Fastness. Patrícia Stannis está aqui e vamos lá encrenca por aqui vai abrir... Eita! Deu uma coisa estranha na luz Ok, não foi muito útil. Vejamos. Pô, estou com altos headshots mas os caras são resistentes demais. Bom, já que está uma galerinha junta, vamos pegar esse canhãozão aqui. Não é esse o canhãozão, é este daqui. Bum! Mais um tiro... Bum! Oh, droga! Bum! Vou recuperar o meu escudo... Não, acho que não funcionou. Não está funcionando. Então... Quem sabe... Bordagem mais agressiva... Vamos para o pau, vamos para o pau, vamos para o pau! Epa! É o tá! Éua! 3 minutos de acordo. 3 minutos de acordo. 3 minutos de acordo Droga! Vamos lá! Deixa eu ficar... De boa, aqui. Ok. Não consigo levantar, agora eu consegui. Estou tentando fazer com que ele... Fique pegando ácido. Isso aí. Agora vamos... Oh, essa Scorpion ainda tá aí, meu? Opa, droga. Ah, granada pra você. Oh, oh. Ah, gênio. Morre, morre, desgraçado. Beleza. Ok. Nossa, mas todo mundo aqui com... Uma Sentry, né? Deixa eu sair daqui. Tem um cara lá em cima, eu vi. Tem cara aqui embaixo ainda. Opa, tem um cara descendo. Tchau. Falando em descendo... Quem sabe se eu vier por aqui... Não, não dá pra pegar aquele cara. Bom, mas pelo menos eu tô sozinho com ele aqui em cima, né? Eu não preciso de tanto zoom, então... Vamos pegar essa Sniper aqui e ver se eu consigo arrebentar ele. Espera aí. Tem um cara querendo subir. É uma pena, mas... Não dá pra fazer o que eu queria. Não, o cara não tá subindo. Aqui está você. Toma! Eu não sei... Pessoal... Não, não... Não, não é? Certo? Cadê? O cara não é? Eu tô pegando um cara lá embaixo. Isso deve ser o suficiente para te matar. Foi. Oh! E aí, meu? Perca o escudo. E agora perca a vida. Ixi. Esse cara é durão, hein? Isso. Beleza. Ih, mais um cara. Nossa, quanta gente. Ajuda aí a arma. Pronto. Mais um. Recuperar o meu HP na minha Scorpio. Recuperar o escudo. E... É isso. Bom, agora é a hora de pegar um monte de item que esse pessoal dropou, hein? As coisas até que bacanas, mas... Não me interessam tanto. Pode causar explosão, mas... Não acho uma arma muito boa. Então... Tem que vir por aqui. Isso aí. O... Eu tô jogando direto. Então esses itens aí é... Ainda fruto da primeira vez que eu passei por aqui. Certo. Deve ter bastante inimigo por aqui. Ou não. Ué. Ela não tava por aqui. Tava por aqui sim. Cadê? Nossa. Nossa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, não. Tá aqui. Ih. Cadê? Ah. Vocês viram? O cara ressurgiu. Tchau. Pera aí. Ela tá aqui. Ou não? Não, 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 não. Não tá não. Não se preocupe. Não está aqui. Toma. Cerca o escudo. Ah, você não é de nada. Tchau. 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 Morreu, né? Morreu. Deixa eu só aproveitar um momento para recarregar. I got it de novo com pouca munição de é… whiskings. Deve ter comprado porque eu cumpri um pouquinho de munição de sniper. Então vamos de double mine. Isso aqui gasta… Munição pra caramba, mas bastante eficiente, né? Essa arma. Certo. Agora vamos seguir. A galerinha ainda tá... Não ressurgiu. Né? Ih! Ops! Granada! Au! Vamos ver. Fica de boa aqui, esperando alguém chegar. Não chegou. Olha, é uma tática arriscada, mas... E aí, galera! Agora eu vou arrasar com essa doboada. Fazemos uma boa dupla em centro e com doboada. Também esse MG que atira duplamente. Acho que ele tira duas vezes isso aqui. Cadê o cara? Você tá... É em cima. O que você tá tirando de mim? Você acha isso bonito, cara? Então toma. Ok. Realmente isso aqui gasta um bocado, hein? Tanto que eu já vou mudar de volta pra metralhadora. É... É... Essa daqui. Porque eu não tenho tanta munição com isso aqui também. Mas... Eu prefiro economizar munição de SMG. Porque eu vou precisar... Ué! Não! Não, pera! Eu tô cego ou o quê? Ela tava aqui atrás. Não está? Peraí, é muita burrice eu não consegui enxergar. Cadê? Ah! Peraí, 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 peraí. Aqui? Não, não é aqui. Que diabos? Onde é que tá ela? Ah! Ah! Pensei que a gente precisava falar com a Patricia Tannis. Não é isso ainda. Não é isso ainda. A Câmara de quem? A Steel has taken the key and is already on her way to the vault. Hey! For me? Take the bitch down. Find Steel. Próxima missão. Mas... Peraí, peraí, peraí. Ela não tava presa? Ah, eu devo ter solto ela. Aí... Ela... Ela se arranjou. Certo. Então tá. Bom, aqui o pessoal ainda deve estar morto, né? Eu suponho. Deve estar. Então... Então, tchau. Vambora. Comprar um pouquinho de munição de shotgun. Que eu vou precisar. É, é por aqui mesmo. Comprar a munição aqui. Não tem que pegar as bolhas para a sua arma favorita? Comprar a munição de shotgun? Falta a munição de storage de congresso. Comprar a munição. Bom... Tá bom o suficiente. E como eu não passei tanto tempo aqui... Será que agora eu... Ah, agora eu vou poder usar o veículo. Maravilha. Tem galera aqui? Tô vendo ninguém. Certo. Virem aqui. Aqui deve ter veículo. Acho que eu vou poder usar agora. Opa. Tem galera. Você tá pertinho? Então... Nossa, quanta gente. Quanta gente. Granada. Toma você também. Boa. Tem mais um cara vivo. Você vai morrer assim. Certo. Tô contando três corpos. Tinha três caras. Então... Tá tudo certo. Munição. Mas é alguém? Acho que não. Dinheiro. 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 E... Um escudo que... Não me interessa muito. É... Ok. Bastante gente aqui. Eu vou... Fazer uma coisa. Não sei se vai dar certo. A gente tenta, né? Aqui é... Cadê? Tá aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. E aí? Vocês gostaram disso? Opa. Pronto. Uau. Foi quase. Deixa eu até sair daqui. Pena que eu não consigo explodir a minha própria... Ah, consigo sim. Então, tchau. Ah... Agora vamos pegar um novo veículo. Mas antes... Ver isso aqui. Epa. O que que explodiu? Eu vou te ver o veículo. Bom... Vou ter que ir por... Vem por aqui. Ah, sou um péssimo motorista. Encontrar... Ah, nem precisava. Mas... Que diabos? Para que serve esse veículo? Vem por aqui. Ah, vai saber. South Flats. Ah, é por aqui mesmo. Então vamos lá que o que é mais rápido né, é só você não ficar trombando nas coisas, tomar cuidado com obstáculos na estrada e cuidado com inimigos, certo, pode seguir, pode seguir, por aqui, por aqui, não há mais tempo, você tem que chegar à volta por qualquer motivo necessário, você não vai ter outra oportunidade nesta vida. Festa de São João agora? Enfim, lá vem mais um. Deixa eu matar esse cara, né, antes que me cause um problema. Espera, volta, tchau. Espera, espera, tem mais alguém tirando ali? Não, impressão minha. Então vamos voltar para cá, né? Não, 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 não. Já passei por onde deveria ir. Ué, consta que é para cá. Tem uma abertura aqui? Ué. Não, eu que fiz o caminho errado. Não, ué. Ah sim, achei. Certo, vejamos o que temos por aqui. Inimigo. Salve o jogo. Ah, não encontro ninguém, mas peraí. Dá para passar? Dá para vir aqui de veículo? Isso aqui não é tão estreito, ué? Ah, acho que não passa por aqui. Acho que não vai passar por essa entradinha. Vamos ver. Você parou no lugar errado, cara. Vejamos. Vejamos. Não. Beleza. Pelo que dá para ver no radar aqui embaixo, vai ter bastante encrenca. É, dá para ver que tem mesmo. Uau. Peraí, você está pertinho? Pega. Isso. Toma um pouquinho de ácido. Faz bem. Bem mal. Hahahaha. Pera. Tem um carinha vindo aqui. Deixa eu recuperar aqui. Deixa eu recuperar o meu HP. Tchau. É, deu certo. Peraí, tem um cara atirando. Beleza. Eu estou longe da granada, né? Estou longe. Beleza. Mais um carinha vindo por aqui. Mais um carinha vindo por aqui. Granada. Não, obrigado. Tchau. Não. Mais alguém vindo de pertinho. Peraí, tem um cara perto. Não. Está lá longe. Então vamos recuperar um pouquinho a munição. É, escudo não me interessa. Esmoge de granada também não. Não. Então. Não. Humm. SMG caustica. Não. Certo, eu preciso de uma sniper mais longa. Vixe o sniper. Mas está muito longe. Você não vai atingir o cara daqui. São quatro inimigos. Você definitivamente não vai atingir o cara daqui. Chega mais pertinho. Espero que não tenha mais ninguém aqui. Beleza. Headshot. Jogaram granada. Morreu. Faltam três. Ok. Daqui eu acho que eu já posso usar uma... Sniper. Sniper nada. Oh-oh. Oh-oh. Fica de boa aqui. Recuperei. Toma. Isso. Um banho de ácido por cê. Agora vamos esperar um pouco o pessoal aqui. Jogou granada, mas passou longe. Opa. Olha um pouquinho de ácido. Fiz bem em comprar munição de shot. Eu não precisava. Tchau. Morre com o ácido. Tem mais um cara. Está longe. Oh-oh-oh. Onde você vai? O pessoal é bom de briga, hein? O pessoal é bom de briga, hein? Eu não sei. Bom... Sem maiores danos. E... Tchau. Ok. Barra limpa pelo andar da música. Dinheiro, munição... É, realmente parece que não tem ninguém por aqui. Isso aqui deve ter dinheiro só. Isso mesmo. Consta que é por aqui. Ah, sim. Já estou vendo para onde eu tenho aqui. Então vamos lá. Não deve ter mais inimigos por aqui. Salvei. Dead sand. A descida, né? Ué, aqui. Uh, esse cara é feio, hein? Então parece que não teremos apenas inimigos humanos. Calma, gordinha Angel. Você está muito histérica. Ok. Lugar bem longo, hein? Estamos chegando perto do final do jogo, né? Bom, isso aqui é Fast Travel. Eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.